Oi, pessoal, oi meninas, tudo bem com vocês? Vamos aqui, né, pra essa aula aí assíncrona, né? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o meu slide. Beleza, pessoal. Gente, vamos lembrar o seguinte, quando a gente fala no ensino de ciências, um bom ensino de ciências, ele exige uma compreensão dos conceitos que serão apresentados aí nas aulas. Então, você precisa se apropriar das competências, se apropriar das habilidades que estão propostas na BNCC para a disciplina de ciências e tá tudo lá dentro da BNCC, certo? Bom, se nós pegarmos na BNCC a temática, matéria e energia, né, ela é entendida como, gente, tá aqui, ó, o estudo de materiais e suas transformações, fontes e tipos de energia utilizados na vida em geral, na perspectiva aí de construir conhecimentos sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia. Bom, gente, assim nós vamos rever aqui nessa aula, em linhas gerais, os conhecimentos físicos e químicos aí, tá bom? E esse estudo de matéria e energia, ele foi dividido em cinco sub-temas, que correspondem aí ao que deve ser trabalhado em cada série, tá? Que são eles, a matéria e suas propriedades gerais, né, matéria e energias, aí vem o conceito, né, como ensinar, como usamos materiais no cotidiano, a luz e o som e as transformações físicas pelas quais aí, né, gente, a matéria passa. Outro ponto, que seria o quinto, é o equilíbrio de certos processos que nós temos aí na natureza. Então, primeiro, vamos entender o seguinte, a introdução às ciências naturais, no início ali do ensino fundamental, deve ser feita assim de uma forma bem suave, né, diante do desafio da inserção que é na rotina escolar das crianças. Então, se você observar com atenção, e se vocês aí no estágio de vocês têm observado com atenção, vocês viram que a primeira habilidade que o professor deve trabalhar com o aluno aí do ensino fundamental em ciências, no eixo de matéria e energia, ele vai ser qual, gente? É esse aqui, ó. Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados e como podem ser usados de forma aí mais consciente. Então, esse é o primeiro passo aí pra vocês, tá? O eixo matéria e energia, ele é muito, muito bom pra trabalhar o conceito de experimento. Como nós vimos, vocês realizaram experimentos, né? Afinal, gente, se a gente observar a história da ciência, a gente percebe que a maior parte das descobertas, das propriedades físicas e químicas da natureza, elas foram feitas pelas experiências. Então, é o experimentar. E aí, fazendo pelas experiências, a criança consegue desenvolver, né, situações um pouco, né, diferentes que seriam aquelas do cotidiano, pra que os fenômenos sejam observados, testados, e até mesmo aí medidos, tá? Então, falar em materiais utilizados no dia a dia se torna desafiante. Porque, além de vários materiais que são obtidos diretamente da natureza, outros podem ser produzidos pelo ser humano de forma bem artificial, tá? Só citando pra vocês alguns, ó, papel, vidro, plásticos, metais, madeiras, cerâmica, cimento e tem muitos outros, tá bom? Bom, pensando, né, gente, em uma criança de seis ou até menos, ela já teve experiências na vida. E muitos desses materiais já foram usados na casa dela, né, nas embalagens, os produtos consumidos aí pela família, além de outros que estão presentes na escola, na creche, quando a criancinha fica, no uso da roupinha delas e tantos outros materiais que a gente usa aí no nosso dia a dia. Então, eu me lembro do meu filho mais velho, né, Matheus? Matheus, gente, eu não precisava comprar, embora eu comprasse, mas eu não precisava comprar brinquedo. O menino amava sucatas. Eu comprava o presente, ele deixava o brinquedo de lado e mexia com a caixa. As crianças estão lá no primeiro ano, né, com seis anos, sete anos, que é a idade que estão entrando, né, no Fundamental 1. Então, elas vieram pra escola, gente, mas elas já tiveram contato com diversos tipos de materiais aí, tá? Só não teve contato com nada desse tipo de material uma criança que, de repente, aí, ela é privada, né, pelos pais, ela não tem acesso a isso, mas é muito difícil, tá? Vocês já viram também em outras disciplinas que uma das maiores contribuições da psicologia da aprendizagem é a importância do professor começar a ensinar a partir do quê, gente? A gente não fala direto que é a partir da realidade da criança, né, do convívio, do dia a dia da criança. Então, por isso que é muito, muito importante que a gente inicie o ensino de ciências com a temática aí de matéria e energia. Por quê? Porque é nesse eixo da ciência que a gente, as crianças vão estar explorando as características dos materiais. Então, por quê? Porque trazemos a vivência da criança de forma, assim, bem planejada e proposital, aquilo que ela já conhece, aquilo que ela tem de costume, e aí a gente começa a ampliar a questão do eixo de matéria e energia. E uma questão bem importante que traz para a discussão aí para nós, é que nós estamos, na verdade, assim, o que estamos dizendo para os alunos do ensino fundamental quando a gente fala em materiais? Será que materiais é o mesmo que matéria? Então, vejam bem, gente, o termo material, quando a gente pega lá no plural, que daí vira materiais, ele refere-se, em geral, a um conjunto de elementos necessários para atividades ou para tarefas específicas que a gente vai fazer. Agora, a palavra material, ela diz respeito àquilo que pertence ou que é relativo à matéria. Tá? Então, e o que é matéria? Matéria, gente, é qualquer substância que ocupa aí um lugar no espaço. Então, uma matéria, né, uma substância que ocupa lugar no espaço, a gente diz que é matéria. Tá? Materiais já são aqueles elementos que a gente usa para fazer atividades. Beleza? Digamos, essas definições, né, de material, materiais, nós observamos que o conceito se relaciona com a matéria, mas é diferente. Então, por essa razão, é preciso trabalhar os diversos materiais que nós usamos no cotidiano para que a gente consiga ajudar os nossos alunos a explorarem as características dele. E isso é lá na aula de ciências que você vai fazer. Porque, no ensino fundamental, a sua contribuição enquanto professora, né, ou professor, é ajudar aquele menino que está lá na sala de aula a explorar as características dos objetos, tá? A proposta, né, de iniciar a explorar os materiais, as suas características, nos dá aí, gente, a possibilidade de ajudar a criança a desenvolver uma atividade inquiridora, né, aí, em relação ao mundo que a cerca, certo? Então, aqui, nessa fase, quando ela está manipulando, é que começam aqueles famosos porquês da vida. E você, professor, vai ser o facilitador desse processo, tá? Opa, não está passando aqui? Ok. No nosso cotidiano, gente, a gente percebe as diferenças, mas raramente nós pensamos que são determinadas características, né, de cada um desses materiais que faz com que um deles seja preferido em relação a outros. Existe esse desenho aqui que eu, eu, particularmente, eu acho fantástico, que é o de onde vem. Ali faz a criança compreender a origem dos materiais e outros fenômenos. Não sei se vocês já assistiram, mas a gente sabe, né, gente, que as crianças, uma das maiores características delas, né, são esses porquês. Esse desenhinho, a menininha, ela, né, tudo, ela é muito curiosa. E aí o desenho vai explicando, né, de onde apareceu aquilo, de como surgiu. Então, a gente sabe que muitas das características, elas são consequências das propriedades físicas ou propriedades químicas. Então, esses conceitos, eles foram vistos por vocês, eles precisam ser trabalhados em sala de aula para que as crianças também compreendam e se apropriem deles. Ah, então eu vou passar o desenho, beleza! É muito legal, eles vão gostar. Passe o desenho, mas para a criança, leve um experimento também para a sala de aula, tá? É muito importante que a criança... Vocês sabem que quando você vivencia algo prático, vocês ficam muito mais animadas do que um desenho ou um filme que é visto? Então, as crianças também, tá? Olha só, a primeira classificação, ela é sobre os materiais serem naturais ou eles serem artificiais. E como é fácil, né, de deduzir, os naturais, gente, são aqueles que são obtidos diretamente da natureza, sendo que os artificiais são elaborados aí pelo ser humano, a partir de materiais obtidos na natureza, tá? Então, eles retiram o material da natureza e aí eles conseguem produzir outros a partir. Então, isso a gente também vê em geografia quando se fala de paisagem natural ou paisagem modificada pelo homem, tá? De forma bem simples. Os naturais, eles se subdividem em orgânicos e inorgânicos, ok? E depois a gente ainda divide em artificiais. Então, a gente tem orgânicos, inorgânicos e depois os artificiais. Gente, de uma forma, assim, bem simplória, tá? Nós ensinamos a criança através do sentido, de todos eles, tá? Dos cinco. Portanto, o sensorial, ele é muito importante até o quinto ano. É de extrema importância. Extrema importância. Usem, abusem de experiências concretas, atividades concretas. Aí, gente, vocês têm que tomar cuidado com o procedimento e com os métodos que vocês vão usar para trabalhar os conceitos que estão envolvidos nos materiais, tá? Então, o livro de ciências, ele é legal? Ele é, ele é legal. Mas ele é legal para você fazer como fixação, tá? Então, você elaborou. Então, o legal é uma experiência primeiro para aguçar. E depois você traz o livro, né? Para fixação aí do conteúdo, beleza? Bom, nós precisamos estar cientes de que a maior parte aí dos materiais que a gente usa, sejam eles naturais, sejam eles artificiais, eles foram escolhidos por propriedades físicas que nos ajudam muito em termos práticos. Então, o que isso quer dizer? Se usamos plástico ao invés de vidro e embalagens, e usamos preferencialmente vidros nas janelas, isso vai se relacionar à propriedade física desses materiais, bem como, assim, a abundância e a facilidade da obtenção, tá? E como que a gente consegue ajudar, então, as crianças a entenderem as propriedades dos materiais? Como? Através de experimentos, né? Com materiais distintos, ok? Então, a criança precisa comparar um material com o outro material. E aí ela vai fazer a reflexão para ver, peraí, né? Nessa situação, o melhor é ferro ou é alumínio? Nessa situação, o melhor é um vidro ou um plástico? E uma coisa muito importante, né, gente? A gente tem que trabalhar com a mudança de materiais ao longo do tempo. A gente precisa resgatar essas mudanças porque mostram a busca de materiais mais práticos, mais resistentes, mais duráveis, mais seguros para o transporte das substâncias. Isso não quer dizer que todos os materiais mais recentes, né? Os mais novos que estão sendo usados, que eles são os melhores, tá? Só que só os recentes têm vantagem aí de uso, não. Uma parte muito importante a ser pensada é como a gente reutiliza esses materiais. Quão abundantes eles são na natureza, mas esses são temas abordados um pouco mais para frente aí no processo acadêmico das crianças, tá bom? Bom, na introdução à necessidade aí dos cuidados, na utilização dos objetos presentes na nossa casa, Você, professor, né, que já tá a um passo aí, né, meninas? Você deve ser capaz de mostrar às crianças que, como os materiais têm diferentes características, nunca devemos usar objetos, usar materiais sem conhecer as características deles. Essa relação é muito importante para que a criança compreenda a necessidade do cuidado, que não se dá apenas por ela ser criança, mas porque tem riscos mesmo, né? Riscos em função das características de certos materiais e outros pelo uso que a gente faz dele. Então, assim como por um lado o vidro, né, objetos de vidro são muito bons, né, são bonitos, mas sempre há o risco do objeto de vidro ele se quebrar. E a forma, né, como o vidro quebra, ele gera riscos de haver cortes, tá? Porque, né, ele cai, bate, aí ele voa, né, e pode fazer cortes, tá? Por outro lado também, gente, uma panela de metal, você fala, nossa, ela cair, ela não vai quebrar, mas ela pode gerar um risco muito grande, que é feito por, de repente, esquentar água, alimentos, né, então ela pode queimar. Por isso, as experiências feitas em sala de aula, elas precisam ser relacionadas aos riscos para explicar a causalidade, tá? Então você tem que tomar cuidado no tipo de experiência que vai fazer e a proteção de vida que a criança tem que ter aí na sua aula. A disciplina de ciências, ela aponta também a questão dos fenômenos luminosos, né, em relação aos materiais, tá? Vocês já notaram, né, gente, que a escolha de vários materiais no nosso dia a dia, ela está aí condicionada como a luz e o som se comportam em relação a ela. Então a luz e o som são dois fenômenos físicos que estão mais presentes em nossa vida como fonte aí de informações, justamente porque tem a ver com os nossos órgãos sensoriais e um dos principais, né, a visão, a audição aí. E falando em som, o som é o quê? O som, ele é uma vibração que se propaga pelo ar, transmitindo aí uma energia, mas nunca matéria, tá? Então o som, ele não se propaga, se propaga no vácuo, ok? Uma das coisas que as crianças mais se interessam em explorar é o som produzido aí por diferentes objetos ou materiais. Que criança, né, não deseja um instrumento musical como brinquedo? A gente é adulto que não tem muita paciência por causa do barulho, mas essa exploração de diferentes sons, ela está relacionada às propriedades físicas dos materiais. Então na relação entre o som e os materiais, nós estamos aí interessados em ajudar as crianças a entenderem que certos meios transmitem melhor som do que os outros. Selecionamos, então, determinados materiais, porque eles podem absorver o som, tá? Bom, meninas, outro fator muito importante a ser trabalhado com as crianças é o estado da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso. Por favor, mostra no concreto, nós já falamos, esses estados. Permita que as crianças mexam, haja neles. Melhor forma é trabalhar com a água líquida, o gelo, né, e o vapor. Então aí trabalha a fusão, a evaporação, a condensação, a liquefação de forma prática, tá bom? Bom, nós já tivemos a nossa aula sobre a água. Vocês sabem que cerca de 70%, né, do nosso planeta é água. Somente 2,7% é água doce e desse percentual aí, 0,1% corresponde à água doce disponível para uso, né? A água, ela é composta dos elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, né, formando aí a molécula. Nessa ligação que nós temos, os elétrons, os átomos, eles são compartilhados, tá bom? Nós já falamos que a água é um solvente universal, é um regulador térmico, né? E por que ela é um solvente universal? Porque a capacidade que ela tem de dissolver substâncias, né, recebe o nome de solvente universal. É um regulador térmico, porque a água tem a capacidade de absorver e conservar calor. Então, assim, ela vai atuar como um regulador térmico. Nós temos os estados físicos da água. Toda a água do planeta pode ser encontrada de três formas. Em forma líquida, em forma alossólida e em forma gasosa, tá? No estado líquido, ele não tem uma forma própria, certo? Ele é encontrado nos rios, nos lagos, nos oceanos. No sólido, ele é encontrado nos cubinhos de gelo. E isso ocorre, gente, a gente tá só lembrando agora. Isso ocorre por quê? Por conta das moléculas da água estarem muito próximas, né, devido à baixa temperatura que acontece. O estado gasoso, nesse caso, as moléculas, elas estão muito afastadas umas das outras, certo? Por esse motivo, não existe uma forma definida. Vamos lembrar que a fusão é a mudança do estado sólido para o líquido, né, provocada aí pelo aquecimento. A vaporização é a mudança do líquido para o gasoso, por meio do aquecimento da água, beleza? É, solidificação, né, gente? É a mudança do líquido para o sólido, que é provocado pelo arrefecimento ou resfriamento. Aqui é a liquefação, que a gente fala que é a condensação, né, que é a mudança do estado gasoso para o líquido, como resultado aí de um resfriamento, né? Sublimação, né, gente, que trata-se da mudança do estado sólido para o estado gasoso, por meio de aquecimento. Também denomina aí a mudança do estado gasoso para o estado sólido, que é a resublimação por arrefecimento. Por exemplo, o gelo seco e a naftalina, né, acontece isso. A gente tem o ciclo da água ou o ciclo hidrológico, que ele diz respeito à movimentação constante, né, da água na terra e na atmosfera. Esse ciclo ocorre aí, nós já trabalhamos bastante, a água em estado líquido, ela evapora. Essa água, né, agora em forma gasosa, ela vai formar em líquida nas nuvens. Com as chuvas, a água retorna para o ciclo, caindo sobre os lagos, os rios, os oceanos. A precipitação, né, gente, que ocorre em forma de neve, provoca acumulação de gelo, que pode derreter aí com a chegada das estações mais quentes, tá bom? Bom, depois de toda essa parte, vamos dar uma retomada rapidinho na questão do eixo agora, de vida e evolução, né, que para os anos iniciais do ensino fundamental, esse eixo tem como proposta aí o estudo das questões relacionadas aos seres vivos, suas características e necessidades das relações que tem entre eles, os fatores não vivos de um ecossistema, distribuição para a preservação da biodiversidade, ok? E no século XVIII, a gente já falou sobre isso, o Carvon Linné, um cientista botânico sueco, ele criou o modo que são classificados seres vivos até hoje, que é dividido em sete categorias, né? Nós temos aí o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que nós já trabalhamos aí em sala de aula, né? O reino monera, ele é formado aí por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, que são também chamadas aí de arqueas, todos seres muito simples, unicelulares e com célula procariótica, né? Que quer dizer que não tem núcleo diferenciado. Bom, o reino protista, nesse reino existem diversos organismos que são caracterizados por serem unicelulares, eucariontes, e heterotróficos, né? Ou autotróficos também, a gente sabe que os heterotróficos, eles não produzem o próprio alimento, e os autotróficos produzem o próprio alimento. O próximo é o reino funge, né? Que são dos fungos, que já foram classificados como os vegetais, só que tem duas características que se diferem das plantas. Por não possuírem a clorofila, eles não produzem o próprio alimento deles, então, por isso, diferente aí dos vegetais, eles são heterotrófos, né? A membrana aí deles possui uma quitina, que é uma molécula típica aí dos insetos, e que não se encontra nos vegetais, beleza? Por isso que é o reino funge. Bom, no reino plantai, né, ou metafitas, plantas, além de eucariontes, o que é eucarionte, gente? Elas apresentam núcleo e multicelulares, elas possuem uma característica muito marcante desse reino, que é que todos eles são autotróficos. E aí vem a questão da fotossíntese, que nós já conversamos na sala de aula, né? Vocês já sabem bem todo esse processo. Bom, o reino animal ou animalia é o reino, né, gente, que é composto aí por organismos, né, heterotrófos. Eles não produzem, né, o próprio alimento, e essa é uma das principais características aí do grupo, e que os diferencia dos outros seres vivos, como no caso dos vegetais. Então, o professor das séries iniciais, lá do ensino fundamental, ele não precisa necessariamente ter o conhecimento tão profundo sobre todos esses reinos. Se não, não seria professor polivalente, ele seria professor especialista, né? E nós não somos especialistas. Mas temos que dominar o básico, que é apresentado pela BNCC, e precisamos dominar as técnicas, as estratégias de ensino, para fazer com que as crianças dessa idade, elas aprendam e desenvolvam aí um curso sobre a mesma, tá? Bom, e falando aí sobre animais, né, respiração, nós já vimos também bastante em sala, a respiração é um processo em que ocorre troca gasosa entre o meio e o organismo. Então, ela é importante porque ela garante o fornecimento de oxigênio para as células se realizarem em seu processo metabólico, né, e a retirada do gás carbônico do organismo. Então, existem diferentes tipos de respiração dos animais. Nós temos a respiração pulmonar, que é aquela que ocorre nos pulmões. Nós temos a respiração branquial, né, gente, que acontece em animais que possuem brancas, né, que são estruturas bem fininhas em formas de lâminas e muito vascularizada, e elas que permitem essa troca gasosa, né, que ocorre no sangue do animal, no ambiente aquático, certo? Nós vimos a respiração cutânea ou respiração tegumentar, que ocorre na superfície do corpo do animal por meio da pele. Aqui, as trocas gasosas ocorrem por difusão e é fundamental que a pele seja sempre umedecida para que ela ocorra de forma adequada. Nós temos também a respiração traqueal, que acontece naqueles animais que são providos de traqueia, a qual apresenta tubos, né, os tubos óculos e quitinosos. Então, esse órgão é responsável por levar o oxigênio do meio, né, até os tecidos, a fim que ocorra aí nessa região as trocas gasosas, certo? Então, gente, animais, né, animais com respiração traqueal, a gente tem quem? Os insetos, tem a respiração traqueal, quilópodes, e algumas espécies de aranha são também a respiração traqueal, tá? Tendo aqui a revisãozinha, a gente fala um pouquinho da reprodução. Reprodução, ela é uma característica própria de seres vivos, né, A reprodução aí dos animais, ela pode ser assexuada, nesse caso, uma célula ou mais se desprende do corpo do animal e se desenvolve formando um novo ser vivo, né? Podendo ser aí de alguns tipos, né, a fragmentação, a regeneração, o brotamento, a gemulação. E assexuada, que ocorre na união de duas células, uma masculina e outra feminina, que são chamadas de gametas. Então, ela ocorre em todos os tipos de animais, inclusive entre aqueles que se reproduzem de forma assexuada. Beleza? Então, aqui a gente termina essa revisãozinha, tá? E até a próxima aula, né, um bom descanso aí pra vocês.